Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e hoje eu vim com uma notícia não muito boa. O UFC demite Serginho Moraes. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, toque esse botão vermelho aí que é muito importante pra gente, você não vai pagar nada. Depois você acione o sininho, porque todas as vezes você aciona um sininho, você está dizendo que você quer receber mais vídeos do nosso canal e dê o seu like também, que é importante para o prestígio aí do nosso canal, ok? Queridos, o UFC demite Serginho Moraes depois da última derrota que ele sofreu aqui no UFC São Paulo. Serginho Moraes participou do The Ultimate Fight Brasil em 2012, ele teve aí uma carreira muito boa no início, foram seis vitórias e um empate, né? Entre 2012 até 2017, foi derrotado apenas por Camorô Guzman, que é o atual campeão dos meios médios da categoria do Serginho. Posterior, em 2018, ele se recupera, ele começa a vencer de novo, teve duas vitórias, mas, infelizmente, aí em 2019, ele sofreu três derrotas seguidas e o UFC não o segurou, demitindo o Serginho. O Serginho, ele é faixa preta de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu, já havia passado pelo Pelator, pelo Jungle Fight, já é um lutador experiente, mas foi no UFC que ele teve uma ascensão boa e, infelizmente, aí com essas três derrotas, ele foi demitido, foi mandado embora do UFC e agora é bola pra frente, aí para outras organizações, ele tem um projeto de jiu-jitsu aqui em São Paulo, quem sabe aí ele volte aí para o UFC mais forte, como outros lutadores aí foram embora demitidos, mas voltaram e voltaram mais forte, quem sabe aí o Serginho possa voltar aí, é um lutador com muito carisma, é um lutador que a gente gosta muito, é um paulistano aí, lutador, venceu na vida, teve muitos problemas na sua infância, mas aí venceu na vida, lutou, o jiu-jitsu, de fato, o salvou, a gente tem costume de dizer que o jiu-jitsu, ele salva e salvou mesmo, e através do Serginho, muitos garotos aí estão pegando a onda aí, estão lutando o jiu-jitsu através do seu projeto. Então, nós do canal Universo das Lutas estamos desejando boa sorte para o Serginho, que fora do UFC ele possa também construir uma bela carreira, porque tem outras organizações e você é muito bom naquilo que você faz, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e fique com Deus!